Tu és bom em todo o tempo... Ô Marcel! Oi! Eu queria falar com você. Fala, tudo bem? Tudo bem. É que eu tô muito assim, sem graça, sabe? Até... Sim. Sim. Vou nem falar muito, não vou chorar. Mas eu queria te pedir perdão, porque eu lance lá do hambúrguer... Ah, aquele dia que era pra você ter mordido um pedacinho, você mordeu a metade do meu hambúrguer, né? Foi. Mas tá tudo perdoado, já se foi. Faz o quê? Faz um... Quanto tempo? Um mês, quase, né? É, mas eu vi que você ficou meio estranho com a minha pessoa, sabe? Nada! Impressão minha? Claro, gente. Um hambúrguer. É, um hambúrguer. Não, um hambúrguer não faz muita diferença, não. É? Claro. Então... Mas você tá perdoada. Amém. Um abraço, então. Hambúrguer. Obrigada, viu, Marcelo? De nada. Você tá a ver essa bonita, gente. Obrigada. Que benção. Amém. Fica com Deus, viu? Amém. Obrigada. Tchau. Tchau. Podia ter engordado, olha lá. Nossa. Meu Deus. Aí a gente engorda e um povo desse que come hambúrguer da gente fica magro. Tchau. Tchau.